Olá povo de Deus, os anjos e os céus te guardem nesse momento. Que a santa proteção do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, sobre o teu ministério. Não pare, não desista agora. Deus manda eu te dizer, através desse vídeo, pra você não desistir de lutar, pra você não desistir do teu ministério, porque o que o diabo quer é que você venha desistir. O que o inimigo quer, tá batalhando, pelejando, é pra que você venha desistir. É pra que você venha desistir do seu chamado, desistir do que Deus te colocou, que Deus te entregou na tua mão. Mas Deus manda eu te dizer, através desse vídeo, que lutas todos nós passaremos. Perseguições, todos nós vamos passar. Desânimo, caminho, todos nós vamos passar. Mas uma coisa é certa, não foi o homem quem te chamou. Não foi o homem quem te colocou aonde você está. Então, não desista não. Sempre quando vem coisas grandes na vida da mulher e do homem que serve a Deus, que faz o que Deus quer, pode ter certeza. Quando o inimigo sabe que você vai receber algo grande da parte de Deus, ele vai colocar o desânimo, a tristeza, a angústia, o cansaço, as perseguições. Mas se alegre. Parece loucura falar isso, pra você se alegrar. Como assim me alegrar nas perseguições, nas lutas? É, porque quando uma árvore, ela dá frutos, ela é apedrejada. Quando você dá frutos, você vai ser perseguido. Te prepara, mulher de Deus, te prepara. Quando você estiver dando muitos frutos, ah, é lógico que vão querer te apedrejar, né? Se você vê uma árvore cheia de frutos, é lógico que você vai atirar pedra ou qualquer coisa pra arrancar os frutos delas. Assim é na vida do homem e da mulher. Quando ela começa a brilhar, o brilho começa a incomodar. Ah, mas não desista não. Quando vem a vontade de desistir, aí para e pense. É porque vai dar certo. É porque é Deus no negócio. Lembre-se que é Deus. É Deus. Foi Deus quem colocou. Seja prudente. Não faça como aquela mulher que foi lá e destruiu tudo. Seja prudente. Teu casamento é bênção do Senhor. Os teus filhos, bênção do Senhor. E pode ter certeza que logo, logo, as tuas orações, as tuas orações que você orou tanto, que você suou, que você perseverou, você vai ver as tuas orações se ouvidas. O que você pediu pra Deus acontecer, se concretizar. Você acha que o inimigo, ele não se levanta, não? Claro que se levanta. O inimigo, ele sabe o que Deus, ele tem preparado pra tua vida. Mas eu quero dizer pra você agora, que aquilo que Deus, ele colocou pra você, o inimigo não tem o poder de tocar. Porque é Deus que tá na frente dos negócios. É Deus quem tá controlando essa situação. Se você desistir agora, você vai ser mais um que desistiu. Você vai ser mais um que se cansou no meio do caminho. Você vai ser apenas mais um. E aí você vai começar a murmurar, olhar pro lado, olhar pro outro, falar, ah, por que que eu não consegui? Porque você desistiu. Porque você aceitou. Mas se você levantar sua cabeça agora e dizer, Deus, eu sei que tá difícil, eu estou muito cansada, eu estou muito cansado, mas eu vou continuar porque eu sei que eu vou vencer. E você vai vencer. Deus, ele vai criar uma situação, um reboliço na tua vida, e você vai ver o Deus que você serve. Você tem que entender que as coisas acontecem porque é permissão de Deus. Deus, ele tá te preparando. O ouro pra brilhar e ficar com um brilho muito lindo, passa pelo fogo. Pra todos que sabem disso, o ouro quando passa pelo fogo, ele brilha mais e mais. Você vai passar por um processo, mas lembre-se, depois desse processo, você vai ver os frutos que você vai colher. Você vai ver a vitória te alcançar. Seja um soldado, ainda que esteja difícil, lembra que você tá passando pelo processo. Depois do processo, você vai ver a benção de Deus, as coisas boas fluírem. Eita, que você vai se alegrar, você vai cantar, que você vai até esquecer de tudo que você passou. Mas pode ter certeza que é pro teu bem. É necessário você passar pelo processo pra você receber a tua vitória. Que Deus abençoe, que os céus te guarde, aonde você estiver, te livre e te proteja de todo o mal. Que Deus abençoe. No nome do Pai, Filho e do Espírito.